Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje, voltamos com Devil May Cry 5 Special Edition pra, eu acredito né, que agora, finalizar, caras. Eu não sei, estamos no capítulo 16, como vocês estão vendo ali, com o Virgil. Cara, agradecer antes de qualquer coisa, muito obrigado Capcom Brasil por ter me enviado. Cara, vou agradecer sempre, porque eu queria muito jogar, vocês me mandaram, valeu. E assim, a gente tá na missão 16 com o Virgil pela primeira vez, né, nossa primeira pegada com o personagem. E pouco a pouco, né, eu fui aprendendo os macetes, tô aprendendo ainda, né. A galera tem me ensinado nas estreias, né, vocês tem me ensinado os golpes e tal. Fico muito feliz, obrigado, né, a cada um de vocês que tá acompanhando. Eu acredito que esse é o último vídeo, tá, pessoal? Se eu não me engano, eu tenho 20, 21 as missões e tal, não sei. Mas vamos ver, né, vamos ver. Se for, se dá 16 até a final for muito cumprida, claro que teremos outros vídeos. Caso não, encerramos por aqui, mas vamos lá, vamos ver qual é que é. Não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito o trabalho que a gente faz, beleza? Vai lá, dá essa força pro Liu. Pô, é a mesma missão do desce e desce? Vambora. Não devia ter sido assim, mas tudo bem. Ah, não, é aqui, ó, que eu querei. Não, 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 não. Tchau. Opa, opa. Pega não, bonecão. Pega não, bonecão. Pega não, bonecão. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?